A gente vai mandar esse cortezinho aqui pro menino que vai explicar pra mãe, ó Iago, pastor, mestre em teologia, que entende das coisas Iagão, anime é coisa do diabo? Rapaz, não necessariamente, talvez tenha alguns que sejam Naruto talvez seja Naruto, Naruto, Naruto Mas assim, você vai encontrar, e isso é muito legal As manifestações culturais, elas provém de lugares muito variados Provém do ser humano De um ser humano que ele é imagem de Deus Todos nós somos imagens de Deus Eu não sei a religião de ninguém aqui, não sei se alguém é crente, se não é Mas eu tenho certeza que todos são imagens de Deus Todos aqui dentro dessa sala Porque Deus criou todos os seres humanos a sua imagem O pecado corrompeu essa imagem em todos nós Então todos nós somos criados a imagem de Deus Mas ao mesmo tempo todos nós somos uma imagem corrompida de Deus Somos um espelho quebrado Então se você olhar pra um espelho quebrado Reflete algo da sua imagem Mas não de forma perfeita, tem umas rachaduras nessa imagem Quando alguém compõe arte Ele tá compondo algo que Provém desse próprio dualismo Provém de uma imagem de Deus Então existem valores que são empregados ali Mas um valor que é corrompido também Então vai existir valores falsos ali Então por exemplo, ninguém assiste um filme que louva O assassinato, a traição por exemplo Ou assiste um filme que o herói É alguém que trai o seu parceiro Injustificadamente E de forma gananciosa Sai por cima e aquilo é muito bonito E você olha e diz, poxa esse negócio é Bad vibes né, não é legal, por quê? Porque todos nós temos valores que compartilhamos de alguma forma Até quando algo é meio bad vibes A gente identifica como tal Pensa no Joker O Joker é a história de um assassino É, não é pra você ficar bem né Quando terminou Joker Ninguém aplaudiu A galera não aplaudiu A galera ficou assim Né, meio Caraca compadre, esse negócio é Esse cara é do mal Esse cara é do mal Que coisa doida Porque a gente identifica o mal Mesmo que a gente não seja religioso A gente identifica Porque existe uma moral interna em todos nós Agora, esses valores são ainda deturpados de alguma forma Você vai ver Poxa, a gente adora filme de vingança A gente adora filme de justiça com as próprias mãos E é filme A gente vai dizer Não, é muito errado você fazer justiça com as próprias mãos Tem um Estado como meio de vingar Mas a gente assiste uma parada dessa A gente adora O que são os heróis da Marvel e tal Senão, um monte de cara com poderes muito grandes Quando chega o Tony Stark dizendo Eu privatizei a paz mundial A gente adora Você pode ser até meio de esquerda Mas você adora aquilo Literalmente vingadores São os vingadores Mas porque é um outro mundo É uma outra trama É uma outra história Não é a realidade que você está inserida Eu ia ser a favor Do registro dos heróis no mundo real Entendeu? Mas no filme não sei as outras coisas Eu ia ser contra o justiceiro No mundo real Mas no filme é mó legal Entendeu? Eu faria de novo Ele falando lá no Entendeu? Porque é uma fantasia Tolkien O famoso autor do Senhor dos Anéis Do Hobbit E de várias outras histórias naquele mesmo mundo Ele falava que a fantasia É uma subcriação Deus criou todas as coisas Mas nós subcriamos coisas E essa subcriação Cria novas regras Então pensa E aqui eu estou ainda pensando No cara que vai mandar para a mãe o corte Você pensa Onze homens correndo atrás da bola É uma coisa meio ridícula Mas quando você cria uma regra Num quadrado ali Não, ali faz algum sentido Duas pessoas se esmurrando É uma coisa muito feia Mas quando você tem ali Duas pessoas que treinaram E bateram um peso E tem um juiz Que quando chegar no limite Vai parar E vão se abraçar no final Vira uma coisa interessante Num esporte como esse por exemplo Uma pessoa carregando peso Feito doido Queria estar maluco Levando peso Mas quando é uma pessoa No powerlifting Tem um sentido Então nós criamos Novas realidades E a partir dessas novas realidades Nós trazemos um tipo de recuperação Para a existência Isso ainda é Tolkien Tolkien fala de recuperação Ele diz A gente aprende A apreciar melhor os cavalos Quando nós lemos sobre dragões Então quando nós lemos Sobre fantasias Histórias que não existem Elfos e fadas Isso não é para me tirar da realidade Isso é para me fazer Apreciar mais a realidade Existe Uma santidade Na fantasia Na magia Sabe Um amigo meu chamado Pedro Pamplona Ele é um pastor lá de Fortaleza Que é muito fã de Tolkien De Harry Potter Ativemente Harry Potter Era impossível né Porra Fã de Harry Potter Cara pastor Fã de Harry Potter Era um outro E ele fala Da santidade da magia Ele vai dizer que Eu estou lendo sobre magia É uma coisa que não existe No mundo real Se alguém diz Eu sou mágico Tá muito endemoniado Sai daí maluco Tá fazendo as mágicas Isso é coisa do capeta Mas quando eu monto Uma nova realidade Uma nova história Com valores próprios Daquele ambiente Eu gero um tipo De recuperação Eu vejo sobre a magia E isso me traz Realidade sobre o mundo Quando eu vejo O sacrifício De um personagem Naquele ambiente Então o modo Como a pessoa se dedica Quando você pensa No próprio Gandalf Quando vai atrás De um herói E indo atrás de um herói Ele não vai Atrás dos homens Ou dos elfos Vai atrás dos pequenos E diz É porque vocês são humildes Para poder carregar o anel O anel não vai ter poder Sobre vocês Mostrando sobre Os valores É muito bonito Mas é um mago É um mago Magia é coisa do capeta Não é isso Mas ele diz Um mago Tá me ensinando Uma coisa Que é uma verdade Da minha fé E quando eu trago Isso pra minha realidade Eu não vou trazer com magia Agora eu quero ser um mago Igual o Gandalf Não Vai trazer Eu quero ser humilde Igual o Hobbit Eu quero poder ter Não ser atraído Pelo orgulho Pela ganância Das coisas Então eu recupero Algo pra minha vida Então quando eu assisto Um Dragon Ball Eu não vou sair Te clamando por Satã Eu não quero ser como aquele cara Meu bobão Que ganha o mérito Do trabalho dos outros Eu quero ser um sacrificial Que morreu Que morreu como o Goku morria E você pensa Quando você olha pra esses filmes Tem muitos Arquétipos cristãos Arquétipos heróicos Até De gente que se sacrifica E a gente valoriza isso O sacrifício Pensa na própria história Do Naruto Uma pessoa que é injustiçada Jogada de lado Então consegue vencer Tudo aquilo E todos os valores Que a cultura japonesa Apresenta pra gente Que são valores diferentes Dos valores ocidentais Que foi o que me atraiu No mundo dos animes O que me fez amar anime Olha só Foi a luta Do Rock Lee contra o Gaara Pô Mas a primeira vez que você viu Tinha o Linkin Park Não, não tinha o Linkin Park Feita No ocidente Ia ter o Rock Lee O Rock Lee é um cara Que tem uma desvantagem natural E tendo uma desvantagem natural Ele tem que suplantá-la Pelo esforço próprio Pra lutar contra aquele cara Que não fez nada Ele simplesmente recebeu De mão beijada Um negócio dentro dele Que faz tudo por ele Que é o Gaara Então você tem um cara Com a limitação natural E o cara que é abençoado naturalmente O cara que vence A limitação natural E o cara que não precisa fazer nada Porque ele já recebeu naturalmente Outra coisa E eles vão lutar E no fim das contas Aquele embate imenso E o Rock Lee tira tal Aquele negócio E quem ganha no final? O Gaara Não, o Gaara É, o Gaara O cara Pera aí Mas o cara venceu Lutou Venceu a limitação natural E no fim das contas Ele perde Aquilo feito Por qualquer estúdio de Hollywood Teria sido o contrário O Rock Lee ganha Porque essa é a história De inspiração que a gente ama Mas no ocidente Cara, ninguém sofre Igual um japonês Sabe Cara, o cara que fez tudo Que tinha todos os méritos Perde E aquilo Cara, aquilo me diz Caraca, meu irmão Isso aqui é uma história Muito diferente Do que qualquer coisa que eu já vi Na minha vida Porque Ele não tá me dando Essa história de superação bonitinha Que eu sempre procuro Ele tá me dizendo Às vezes você vai perder Você vai fazer Tudo que tem que fazer Você vai vencer Todas as barreiras Você vai vencer Todas as dificuldades Você vai ter todo o mérito Necessário E às vezes Quem não fez nada Vai passar na frente E acabou E isso é uma história É uma coisa muito triste Bom, eu gosto de coisas Meu tristes mesmo Mas Aquilo me marcou Muito profundamente Dizendo Poxa, é uma forma Muito mais madura De chegar à vida também Você sabe Em The Office Quando o Dwight Sai com o Qual era aquele rapaz Que era o estagiário O tempo Ah, putz O que namora com a indiana Isso, eu não lembro O nome dele agora E eles vão vender o negócio E não dá certo Ele pergunta Poxa, o que foi que a gente Fez de errado Ele disse nada Às vezes a gente só perde Às vezes a gente só falha E esse é o tipo de coisa Que outras observações de mundo Outros paradigmas Enxergar a existência Que outras culturas Dão pra gente Pra você ser Edificado Ensinado Instruído A imaginação ser elevada Pra além daquilo Que é muito comum Nas coisas ocidentais Que a gente assiste Você tem que submeter É coisa de outras culturas Você lê na literatura russa Cara, você vai encontrar Coisas em Ana Karenina Que você não vai encontrar Em nenhuma outra obra mundial Você vai ir pra literatura De outras culturas Que vai ter Backgrounds religiosos Diferentes Mas aquilo não existe Pra me fazer mudar De religião Mas às vezes Pra me trazer uma recuperação De um valor De uma ideia Boa Que vai colaborar Até pra minha própria religião Então a minha fé Porque eu leio tudo A partir da minha própria fé É edificada por materiais Até de outras fés Que se eu tivesse Uma mente fraca Eu ia ficar indo Pra onde eu li Li um negócio hindu Agora eu virei hindu Li um negócio shintoísta E virei shintoísta E sua mente é muito infantil Agora se eu sou um cristão Convicto do meu cristianismo Eu posso ler materiais Com background shintoísta Background hindu Ou o que quer que seja E aquilo Não vai ser um empecilho Pra minha própria fé É o contrário Vai ser um instrumento Pra eu encontrar Até coisas boas Pra minha própria fé A partir de uma visão Mais completa e integral Do que tá à minha volta Então tia Deixa o menino ver Naruto tia Naruto Far mal ninguém Mas assim Pode fazer mal Se o seu filho começar A correr igual o Naruto Aí você para ele Cancela o Netflix né Cancela Se ele estiver correndo Na rua assim Entendeu Se você pegar ele Fazendo jutsu Sem ser dentro do quarto Você cancela o Netflix Se ele começar A fazer uns negócios Meio assim Entendeu Na rua Aí você Tá indo demais Tá indo demais Calma aí meu filho Isso que você acabou de assistir Foi um corte No nosso podcast Com o Iago Martins Pra você assistir O episódio completo Clica aqui do lado E vou deixar um outro corte Que você também vai gostar Valeu